Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o livro Garoto 21, de Matthew Quick, que é o mesmo autor de Perdão, Leonard Peacock, O Lado Bom da Vida, quase uma rockstar e provavelmente muitos outros que eu não tenho aqui, então vamos pra frente. Finley, ele joga basquete desde pequeno e ele conhece Erin também desde pequeno, que vem a ser, no caso, a sua namorada. Ela também joga basquete e joga muito bem, por sinal. Ele mora em casa com o pai e o avô e como ele conhece Erin desde pequeno, eles são muito próximos tanto na amizade quanto no relacionamento deles enquanto namoradas e moram num bairro muito perigoso que é comandado pela máfia irlandesa. Finley é o tipo de pessoa que é, tipo, super reservada, super na dele e a gente vai descobrir por que isso acontece ao longo da leitura, né, um pouquinho mais pra frente. Finley recebe a missão do treinador dele de basquete de recepcionar e fazer se enturmar na escola e fazer parte do time de basquete também um menino novo que tá chegando na cidade e se mudou de onde ele morava, né, devido a um acidente que aconteceu com os pais dele. Então Finley vai ter essa missão, mas ele vai aceitar com um pouquinho de receio porque, segundo o treinador, ele é um astro do basquete nos Estados Unidos e as pessoas estão sempre de olho nele, tanto que ele tá vindo pra cidade com outro nome. Daí ele fica meio nessa, né, vou ajudar, não vou, aí ajuda. E tudo certo. Só que tem um porém. Esse menino novato, esse menino que chegou agora na cidade, ele só quer ser chamado de Garoto 21. É como o treinador instrui Finley. Eu tô falando Finley ou Fin? Finley. Ele instrui Finley a chamar o menino só de Garoto 21 porque ele só atende por esse nome. Devido ao trauma, né, que ele passou recentemente, ele meio que criou um alter ego, uma personalidade, isso. Atrás da qual ele meio que se esconde e ele só se identifica por aquele nome, né, conversando sobre essa questão de espaço, de cosmos e tudo mais. Pra quem já conhece Matthew Quick, sabe que a escrita dele é muito fluida, ele é um jovem adulto muito direto, que passa uma mensagem muito clara pras pessoas que tão lendo. E nesse livro aqui não é diferente. Ele vai falar muito sobre preconceito e segregação racial. Porque ali naquele bairro, né, naquela cidade, ali, enfim, no núcleo onde as pessoas vivem, pessoas brancas costumam ficar com pessoas brancas, pessoas negras costumam ficar com pessoas negras. E elas meio que não se misturam, não têm uma relação tão aberta ou clara ou amigável quanto se deveria ter. Tanto que na escola de Finley, a maioria das pessoas é negra e ele é praticamente o único branco dali. Além disso, o autor também trata aqui de assuntos como pobreza, na qual vivem muitos dos personagens aqui desse livro, e a violência que está inserida ali naquele bairro, né. As pessoas diariamente estão expostas à violência, seja ela de qual forma for. Só que o tema principal desse livro é a amizade que Finley vai ter que criar com esse garoto novo. Russell. Russ. Eles têm uma relação meio que os dois não conversam muito, só que ao mesmo tempo Finley quer ajudar Russ, mas ele não dá muita brecha. Então eles ficam nessa relação, nesse impasse, que a gente fica torcendo pra que dê certo. Depois de muitas águas passadas, a gente vai torcer e a gente vai ver esse trauma dos personagens sendo superado. E esse é um ponto também que é abordado de maneira muito legal aqui, que é o seguir em frente. Apesar das coisas que aconteceram no passado, os personagens vão ter que deixar meio aquilo pra trás e continuar suas vidas, né. Terminei essa leitura aqui com aquela lágrima escorrendo, porque é um livro muito bonito, como os outros livros do autor também. A gente percebe-se que tem um padrão aqui, na verdade. Não esquece que o link pra comprar esse livro tá aqui no box de descrição, então se você quiser, compra o livro que vai estar ajudando o canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que ajuda a nossa divulgação e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! É um negócio bem de basquete. Isso porque o novato não quer nada com basquete. Literalmente, não quer nada com nada com a vida, nem com o basquete, que é importante nesse livro.